Os relatos que você vai ouvir agora são relatos tristes de pessoas que tiveram vontade de parar de jogar Star Deal, de nunca mais olhar pra esse jogo aqui. Cagadas de iniciantes tá de volta depois de o que? Um ano? Faz tempo. Fernanda Contini mandou o seguinte relato triste. Quando comprei minha primeira árvore frutífera, não sabia como pegar as frutas, então toda vez ia e dava só uma machadada pras frutas caírem. Fui fazendo isso até que a árvore caiu. Fiquei desolada. Ela tinha uma árvore lá bonita, você sabe que custa caro. Ela ia colher a frutinha, fazia como? Ia lá dar uma chacoalhadinha na árvore? Não. Todo santo dia ela vinha aqui e tinha fruta. O que eu faço? Dou uma machadada. Olha só, peguei a fruta. Só que isso aqui tem um problema. Fernanda, as árvores não são imortais. Você não sabia disso? Não. Você não sabia? Não sabe. E os dias foram passando até que... Caiu. Que maldade, cara. A árvore não cresce mais. Eu imagino como é que a Fernanda se sentiu. Olhem isso, crianças. Olhem a pura imagem da vergonha. Mano, na moral, tinha que ter um manual de instruções desse jogo, alguma coisa. Sei lá, na hora que você desse a primeira machadada na árvore frutífera, sei lá, aparecesse o Iberê. Falando pra você não fazer cagada. Parou, parou. O que você tá fazendo? E ficou sem nada. Ficou chupando o dedo. Próxima cagada. Essa aqui eu já começo dando risada, não dá vontade de ler. Ah lá, nem vou ler. Bárbara Araújo. A minha cagada foi que eu não sabia qual que era a área que a casa dos Junimos cobriam. Então eu passei dias juntando recursos e comprei umas 20 casas de Junimos. Pra poder polher a minha plantação todinha. A Bárbara simplesmente tinha uma plantação e colocou 20 casinhas. Olha só que maravilha. Um monte de funcionário na fazenda pra colher por 5 minutos e depois ficar ali, ó, fazendo nada. Não gosto de trabalho, não. Ela construiu um condomínio da MRV na fazenda dela. E agora, o que ela faz com um monte de casa aqui? Com um monte de gente na fazenda? À toa. O que você fez, Bárbara? Sei. Sensacional essa cagada aqui. Pelo menos ficou bonito, né? Porque um monte de bichinho ali andando na fazenda fica bonitinho, pelo menos, né? Melhor do que nada. Olha os bichinhos começando a fugir. Não sei se foi bom ou se foi ruim, mas bonito ficou. Valeu, Bárbara, por passar vergonha e comentar aqui nesse quadro. O Alisson mandou o seguinte. Eu passei dias conversando e dando presentes pra casar com a Robin, porque achava que ela e a Lia eram os mesmos personagens. O cara confundiu. Vamos fazer um teste aqui. Parece ou não parece? O iniciante não sabe nada. Ele vê a ruiva aqui e vê a ruiva ali. Se ainda tivesse confundido com o Elliot, o Elliot ali ainda... Não falei que ele tava parecendo uma menina? Já comenta aí quem é que confundia essas duas ruivas aí no começo do jogo, vai. Pastor Gara mandou o seguinte. Eu tentei colocar fogo na casa da Lia usando tochas, porque achei que assim ela iria morar com... O que que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos voltar pra cá. O cara tentou colocar fogo na casa da mulher. Vai pra cadeia! O que dá presente? Colocar fogo na casa da mulher? Mano, olha só isso aqui. A cabana de madeira no meio da floresta. Que ideia é essa, Pastor Gara? Que coisa absurda. Esse pastor não vai pro céu. O cara... O cara... Olha só, mano. Esse negócio aqui... Esse negócio aqui não tá certo não, mano. Isso aqui, meu filho... Dá uma cadeia. Assim você espanta a coitada. Você não vai ganhar o coração dela se ela lá foi embora. Eu tenho medo. Você aí que tá pensando em pegar a pingente de sereia? Coloca fogo aqui na casa da pessoa e tá tudo certo. Crianças, pelo amor de Deus, não façam isso em casa. Ele tava brincando. Fiz o risco. Eu não sei se é assim que fala. E eu que não sabia que dava pra mover as construções. Mandava destruir e fazia uma nova. Ah, não, cara. Não. Ah, não. Aí não. Aí ele estrapalou. O cara não sabia mover construção, mano. O cara tinha um galinheiro lá. Ah, como é que eu faço pra mover lá pra baixo? Já começa a cagada tendo escolhido a fazenda entre riachos, né? Lixo. Pô, mudei de ideia, Robin. Afinal de contas, é construir instalações. Não é mover instalações. Então, fazer o quê? Ele não viu a opção aqui embaixo. Eu tô cego! Ele viu a de demolir, mas não viu a de mover. Eu não... Não, não, não... Então, pois bem. Quem morava ali ficou sem teto. E ele prefere gastar tudo de novo. E construir outro. Palmas pra esse guerreiro. Esse daqui. Próximo. Ioda8682. Edu, eu juro que eu fiquei até o segundo ano sem completar o centro comunitário. Porque eu vi o repolho roxo no carrinho de viagem. Só que no carrinho o nome dele é repolho vermelho. Daí eu achei que não era aquele, o roxo. Eita porra. Por que diabos que o nome da semente é de repolho vermelho e o repolho é roxo? Ué? Me explica essa. Aí o cara vem. Aí o que ele encontra? Semente de repolho vermelho. O que o centro precisa? Repolho roxo. Aí ele vem aqui e procura. Cadê a semente de repolho roxo? Não tem. Tem o quê? Semente de repolho vermelho. E o que ele precisa? Repolho roxo. Aí ele vem aqui e procura. O que tem? Escalha a boca! Os melhores jogadores de Stardew Valley estão aqui, mano. Tudo pro player. O cara consegue fazer cada coisa, meu filho. Cada uma, viu? Aliás, antes de continuar, eu quero que você comente a sua cagada. Coloca e não precisa ter vergonha, não. Você viu o que já passou até agora? Coloca aí, eu vou selecionar as melhores e vamos continuar. Por que diabo que o Marlon tem que trabalhar desse jeito? Ele recupera um item. Tipo assim, você tá lá nas minas e eu sei que não é você que apanha. Não é o monstro que tá te batendo, é você que tá dando narigada na mão dele. Perfeitamente normal. Aí morreu, perdeu o dinheiro e um item da mochila. Perdeu o quê? Vinho! Se bem que a Zamora Silvestre dela aí... Aí além dela sair só a capa do Batman, perdeu os itens. Ela chegou aqui, vou recuperar. Serviço de recuperação de itens. Ali vai aparecer toda a lista. Só que uma vez que você escolheu um item, você não escolhe mais o resto. A coitada pediu pra ele recuperar o lanchinho. Que testreza! Imagina, perdeu a espada da galáxia, mas pediu o lanchinho. Tava com fome, certamente, a poli. Fome! Valeu pela cagada, poli. Essa próxima aqui não adianta você mentir, não. O que você faz? Até hoje? Eu? Não é cagada de iniciante, não. Eu faço até hoje. Eu faço que eu sou burro. Coelho. Quando eu comecei a jogar Stardew, eu vi que dava pra pegar a palha cortando o mato com a foice. Só que naquela época eu pensei que dava pra fazer isso com a espada também. Então eu fiz isso durante um tempo. Aí quando eu percebi que eu não tava pegando nada, eu fui descobrir que era só cortando com a foice. Olha só. A orelhada do coelho. E coelho tem orelha grande, hein? Vem com a espada pra cortar o mato, a crente que vai pegar a palha. E não dá nada. Depois de meia hora que eu percebo que não tá subindo o itemzinho na cabeça, uai. Olha só a diferença com a foice, ó. Olha lá. Isso aqui é trágico, é triste, mas pode acontecer. Não que eu faça mais. Eu não faço mais isso. E claro que não. Você acha que eu ia fazer isso? Cortar mato é só com a foice. O Anderson mandou o seguinte relato. E eu que envelheci mais de 20 vinhos de Amora Silvestre até chegar na qualidade irídio e ganhei incríveis 800 ouros. Quem faz vinho de Amora Silvestre, cara? Mas por que não? Mas tudo bem, ele fez o vinho. Mas não basta só fazer o vinho. E bota pra envelhecer na adega por meses. Maravilhoso. Então, gajê. Coloquem na cabeça de vocês vinho, é só de fruta antiga, de carambola e nada mais. Se vocês assistissem a minha série, vocês não faziam esse tipo de cagada. Fazer o quê? Vocês não assistem. Mas eu juro que não faço mais. Ganhou 800 conto, ficou rico. Orion Fernandes mandou o seguinte. No meu primeiro save, eu achava que os animais estavam zangados por causa do mato. Aí eu tirei tudo, não adiantou. E então eu tranquei eles e esqueci dos animais por uns dois anos. Olha só. Vaca gosta de quê? De asfalto? É a gosta de mato. O cara me tirou o mato. Tudo errado. Calma aqui o matinho da coitada da vaca. Deixa ela ali, ó. Só na careca. Vai falar com o bicho. Ah, bota. Aí não sabe por quê. Fica difícil de defender. É, ué. Jenny Lima comentou. Eu achava que o jogador poderia receber presentes e que a parte onde você coloca coisa favorita era um presente que tu amaria receber. E ela tá errada. Você vai criar o save lá. Põe seu nome. Nome da fazenda, coisa favorita. Você espera receber o CD do El-chan? Exatamente. Mas começa que a gente não tem nem direito a fazer aniversário nesse jogo. Crianças, tudo que a gente ganha jogando Star Deal Valley é humilhação, dor e rejeição. Só quem já foi rejeitado na dança das flores comenta um emoji com a mãozinha pra cima aí, vai. E cagada mesmo, rapaziada. Esse casaco Elliot. E esse cabeludo aqui. Você sabe por quê? Ele não é de Deus, não. Ele é do mal. Esse cabeludo aqui não presta. Clica aí, vocês vão curtir pra caramba. Eu espero vocês. Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço pra você. E... E...